Não, mas tem que ser de pão. Tem que ser de pão, não tem que ser de pão. Tem que ser de pão, Davi! Tem que ser de pão, Davi! Tem que ser de pão, 22 a 21. Tem que ser de pão. Pra ganhar tem que ser pão. Isso não é impacto. Não pode dividir na escolha de ele, não. Vai, vai, vai! Vai! Vamos, Davi! Vamos, Davi! Vai, Davi! Vamos, Davi! Vamos lá, Davi! Você mostrou que também é velho, né? Você mostrou que também é velho, né? Olha, Davi! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Chegou! 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 Pega o braço dele, Davi! Chegou! 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 Obrigado.